Fala seus lindos, eu sou o William Mascavo e estamos começando mais um Amber Room E no vídeo de hoje eu vou resenhar pra vocês o corretivo da Fendi Beauty Gente, a Fendi Beauty é a linha de maquiagens que vocês podem conhecer por causa da Rihanna Que é a cantora Rihanna, que inclusive está meio sumida do mundo musical Mas ela está arrasando nos looks, principalmente lingerie e maquiagem As pessoas têm falado muito bem e hoje eu estou com o corretivo deles E eu estou super empolgado pra testar Então roda a vinheta e bora de resenha Gente, esse aqui é o meu corretivo da Fendi Beauty que eu comprei Confesso que quando eu estava fazendo minha compra lá na Sephora Que inclusive o preço está aparecendo aí na tela pra vocês Ele parecia ser de uma embalagem maior, um pouco mais de produto, mas enfim Quantidade não é qualidade, a gente vai descobrir isso Mas vamos ver aqui o que é que fala, se o fabricante promete alguma coisa E depois a gente vai querer que compra, tá? Então está aqui Fendi Beauty by Rihanna Pro Filter Stent Retouch Retouch Concealer, né? É... Retouch instantâneo Lá, lá, lá... Aqui se tem alguma coisa, dá pra gente ler Ingredientes Instante Photosoft Conversion for all, long wear Light as air Cressover Converse instantâneo Definition, universal e launch Emprim, vai ficar lindo pra fazer uma foto O que eu entendi foi isso Mas agora a embalagem, tá? Olha que lindo A Rihanna tem toda essa pegada white, né? Branquinho e tudo mais E aqui Fendi Beauty A minha cor é a 140 Tá? E o que chama mais atenção nesse quesito de maquiagens da linha da Rihanna São a quantidade de bases e corretivos Assim, realmente eles têm uma gama muito grande de cores Então, provavelmente, independente do seu tom de pele Vai ter sim uma base, um corretivo Que vai dar certinho pra você Então, se você tem uma pele um pouco mais difícil de achar maquiagem, né? Provavelmente é bom você ir até a loja da Sephora experimentar Porque é muita coisa e, dependendo assim, a gente não consegue ver, né? Mas vamos lá E do meu lado direito Eu tenho base e primer, né? Eu preparei minha pele com primer E do meu lado esquerdo Eu tô só com base, né? Então, a gente vai ver como ele vai performar por cima só da base E por cima da base com primer, né? Porque primer realmente muda algumas coisas Agora que eu vi que eu tava falando super alto Meu microfone tá muito alto Provavelmente um vídeo que eu gravei da base Vai ficar do jeito que tiver, tá, gente? Porque eu não vou gravar de novo Será que vai ficar estourado? Mas enfim Olha, gente, tô aqui Eu vou aplicar Aqui no cantinho Que é onde que tá na moda agora É aplicar corretivo E eu sempre também gosto de aplicar aqui No meiozinho do nariz Eu já faço um leve contorninho São nesses pontos Geralmente onde eu gosto de aplicar o meu corretivo Vou usar a esponjinha Eu sempre aplico aqui o corretivo com esponjinha Assim Então vamos lá Vou aplicar primeiro do lado Que tá sem primer O meu Acho que se não é o mais clarinho É o penúltimo Assim Do subir nos tons, né? Ficaria nos tons Se esse não for mais claro Tem só mais um acima dele mais claro Porque eu gosto de Além de usar o corretivo Pra cobrir as coisas Eu também gosto de usar ele assim Pra Pra dar aquela iluminada E a gente quer Abre na boca Agora eu tô passando aqui do lado Onde tem primer Desse lado tem primer E agora Onde que eu faço o meu contorninho Que eu ilumino assim A pontinha do nariz E aqui assim No centro da testa E olha só, gente Basicamente é isso Ficou assim Esse aqui é o lado Onde que tem É o Esse é o lado Com o primer E esse é o lado Sem Mas enfim É isso Agora são mais ou menos Assim, o tempo tá bem nublado Aqui, tá bem fechado Mas Acreditem ou não Agora são umas 10 horas da manhã Então Quando for mais Pro meiozinho da tarde Mais da noitinha Eu volto aqui E falo pra vocês Tudo que eu achei Vou passar o dia com eles, tá? A gente vai ver Se ele vai craquelar Se ele vai Como é que ele vai ficar Aqui não Onde que tem primer Como ele vai ficar Onde que não tem primer E juntos A gente coloca que é E aqui Onde que tem só base Também, né Sem primer Mas enfim Até daqui a pouco Fala, seus lindos Tô de volta Pra dar as minhas impressões Sobre Passar o dia Com o corretivo da Rihanna Gente Será que além dela cantar bem Ela também faz um corretivo direito? Assim Vamos lá Primeiro O lado sem o primer Que é o meu lado esquerdo Que eu não sei Pra vocês Qual que é Mas vai aparecer no vídeo Lembrando que agora São mais ou menos Umas 5,5 5,27 O lado Assim Olhando bem aqui O lado que tem O prime Gente Não tô entendendo Nesse primer Porque Olha só O lado que tem o primer Eu senti que ele não segurou O corretivo Tão bem Igual o lado que tem o primer Será que por você não ter o primer Tá mais seco Ele pegou mais? Craquelar Deu uma craquelada Como vocês estão vendo aí Mas aí Ele não é carriana Que nem as linhas de expressão Mas eu acho Que ele craquelou mais Onde que Não tinha o primer O lado que tem o primer Eu sinto que ele Saiu mais produto Acho que o produto Saiu mais Pelo menos aqui no espelho Pra mim Não sei pra vocês aí No vídeo Nos pontos de luzes Que eu faço Sai principalmente O nariz Que eu fico cutucando É onde que eu mais transpiro Eu sempre tenho que passar Um pozinho aqui Que fica meio oleoso Mas no fim Eu gostei muito Ainda tem produto aqui Ele iluminou bastante É Ele tem um acabamento Muito bonito Então sim, gente Eu gostei muito do primer Recomendo Não me arrependo É Ele lembra muito O da Nars Né Pra quem já usou O da Nars Ah, gente Esqueci de falar Do cheiro, né Que eu não falei No início O cheiro de coisa química Não é muito bom Tá Mas é bem levinho Só se você chegar muito Na hora Isso pra você sentir Mas enfim É isso Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar O seu like O seu joinha Curtir, comentar Compartilhar Tô muito feliz Um mega beijo E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti